Semana Nenilara Maglasobu, segunda, terça, Hawaruca, município de Ililuri, tratou-mei. E intervenção nebe-halao e a área mas se lido no Lagoa Tassitolo no Tassiibung ne'e, secretário-estado terras no propriedades qualia diretamente a comunidade, ato voluntariamente sobo filafale no labele cria razão. Também secretário-estado terras no propriedades hateten, e a parte da torreira cidadão nebe-det, ma construiu uma fóu e a Tassiibung, fora-ho-si uma hirak nebe-tama e levantamento cadastrais. Governante ne'e for prazo ba comunidade ha-ho-si lorom hitu fulang ne'e to semana oi, ato sobo muda-se-ra ni helafatin, antes governo decide sobo no muda-ho força. Ita notifica bebe-cona, ba ser nebe-bong fóen haligos, ita notifica, ita foi informações li-ho-si autor local, notifica, ato sobo se temo-so e me hala na fatim. Nem a corin, lei é a tan razão, anessa autoridade, o kunai e a autoridade, para ato e ver o outro a decisão, ato, hapar, no sobo se renebem, fóim me hala e custanã. E liu, haria ita-boa-sarar a-rasik, nem tamo tataxia a-se na Ita-la tolera. Oh, in, to seman, na uing. To seman na uing, no seman, na uing, se la sobo, trator maxima iene. Au Cicorrena, hoa admissão município edi, hoa ter levan celu, e tic suru. A gente já se vê na seremonia oficial, a parte de tomar em rejeção, não é isso. Agora, se você não vai notificar, você vai notificar, você vai falar, 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 você vai falar. Então, você vai falar, a Fundação Briga. Se você não for, você vai falar. E a fatiga nessa, Chefe Suku Komoro Euriko da Costa Hateten, e a parte de uma avisa para a comunidade que ele constrói uma, mas a comunidade RASIC não tem importância. Chefe Suku Komoro não nos receita, assim, a declaração, só que não foi anrai-estado e a área refere. Agora, a declaração, compra e venda, a Secretaria do Estado explica, que é uma manipulação, que é uma manipulação que temos, ou seja, tem leite de dia que é documento. e se to lheite, GNA.